Padre Estou desesperado É grande o meu pecado Noel é minha dor Padre Pois, compadre, reconheço E o castigo que mereço É o desprezo e a solidão Eu confesso o meu pecado Desmanchei o lar sagrado Por inveja e ambição Eu confesso o meu pecado Desmanchei o lar sagrado Por inveja e ambição Padre É verdade o que eu lhe digo Enganei um grande amigo Que hoje vive a solução Rouvei a mulher querida Que era tudo em sua vida Profanei seu próprio lar Vim buscar minha sentença Não há nada que convença Que eu mereça ter perdão Vim buscar o meu castigo Pois quem trai um grande amigo Não merece compaixão Padre É verdade o que eu lhe digo Enganei um grande amigo Enganei um grande amigo Que hoje vive a solução Rouveia Rouvei a mulher querida Rouvei a mulher querida Que era tudo em sua vida Não merece compaixão Não merece compaixão Não merece compaixão Não merece compaixão